Requerimento do número 051, barra 2017. Raimundo Bernardo de Sena Júnior, vereador com assento nessa casa legislativa, vem perante a mesa diretora após transmitada e ouvida pelo plenário, aprovado sendo seja oficiado ao seletíssimo senhor prefeito municipal para prestar as seguintes informações no prazo legal. Primeiro, vossa excelência, eu venho pedir aqui ao senhor prefeito uma informação de quantos meses de atraso ele pagou com os recursos que seriam gastos no carnaval, informar também quantos meses de salários estão atrasados ainda até a data de hoje. Segundo, vossa excelência, quero que o senhor prefeito me responda também e me informe, não só a mim, como também aos demais colegas vereadores dessa casa, sobre a compra do aparelho de Raul X. Quanto custou esse aparelho, vossa excelência? Se os recursos desse aparelho que foi comprado foi com recurso próprio, ou se foi com recursos estaduais ou federais. Então, eu venho pedir, porque eu vejo hoje muito se falar na nossa cidade sobre a compra desse Raul X, que ainda está lá na Casa de Saúde, para ser instalado em algum lugar. E a gente, como vereador, fica feliz em receber um aparelho desse na nossa cidade. Isso vai facilitar muito a vida do nosso povo. Há muito tempo já era para ter aqui um equipamento desse, né? Mas, com certeza, vem em boa hora. E a gente pedir, vossa excelência, essas informações para nós vereadores se manter informado e também passar essa informação para a nossa população de Trindade. Senhor vereador, está em votação o requerimento da autoria do vereador Juntsena. Vereador, que for favorável, fique sentado. O que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. 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 Requerimento aprovado por unanimidade.